Oi amigos, estou de volta pra mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo tá muito, muito, muito legal Peço que você deixe muitos, muitos likes pra mim gravar mais conteúdo assim Acordamos com uma fome aqui em Orlando hoje, falei, vamos tomar um café da manhã bem gostoso E a gente procurando, achamos esse lugar aqui, ó, chamado Amor em Pedaços Sei que existe no Brasil e nos lugares mais tops de São Paulo, nos shoppings mais tops que eu sei que tem E a gente achou aqui de frente pro nosso hotel, então vou filmar aqui pra vocês e vou falar se é bom Tem como pensar no café, valores e tudo, vem comigo Dá um tapinha no like aqui pro vídeo bombar, então bora lá tomar um café maravilhoso aqui, ó Já vi que tem bolo de chocolate, sonho, bolo de cenoura, salgados também, ó Pão de queijo, coxinho aqui, igual o Brasil, hein, gente Quintada, muito bonita, croissant, pão de salsa, muita coisa boa E os bolos também aqui que são muito conhecidos Vamos... não tem valor aqui, mas o que eu pedi eu vou mostrar pra vocês quanto que vai dar Olha aqui, tem até canoli, que delícia, é uma coisa linda? Com um deli, é um deli que fala? Acho que sim, pudim, olha os bolos Esse aqui também eu amo, é... esqueci o nome Mas no Brasil tem, você sabe, né? Acho que tem uma carolina e os bolos de pote Bolozinho do Brasil, gente Bolozinho Ó aqui, low carb, 10 dólares Que legal, o bolo low carb, gente Aqui é o cardápio Vou mostrar pra vocês ver o preço Tem até omelete, hein, gente Hamburguer Que é muito comum eles comerem hamburguer no café da manhã Gostou, João? Achei que parece com o do Brasil? Que legal, limão Nossa, muito legal, hein Comer com quipo, perfeito Então tá aprovado, então café da manhã aqui no Amor em Pedaços Muito bom, ó A massa é bem levinha Bem levinha, achei bem gostoso E aqui é muito comum nas cafeterias você achar caneca Achei muito legal, é uma recordação, uma lembrancinha muito boa, ó Lá caneca café, bem legal, tá pra vocês Mas R$8,90 R$14,90 Aqui é tudo em dólar, né Você convertendo vai dar um pouquinho caro Mas eles que moram aqui ganham em dólar Então está tipo R$8,90 pra eles uma caneca E no Brasil a gente não compra, vocês sabem muito bem disso Esse copo aqui também, ó Copo térmico Fui procurar no Brasil pra comprar Tava mais de R$100,00, gente Vou deixar a imagem aqui pra vocês verem Aqui tá R$14,90 Lá no Brasil R$100,00 Então pra eles que ganham em dólar sai R$14,90 em topo Então o vídeo de hoje é esse Uma ideia pra você tomar café da manhã Se você estiver aqui em Orlando Se você não fechou café da manhã no hotel, né Porque a gente não fechou, acho que não compensava Porque a gente sai cedo Muito cedo e gosta de comer na rua E o café da manhã de Orlando é diferente Não é aquele de buffet em gol no Brasil Que você vai e se serve para o que você quiser É que eles escolhem uma opção e eles trazem Então a gente não queria isso Se a gente queria escolher, poder comer como quisesse E a gente achou esse lugar também Achei bem gostoso A comida barata, né Aquela que era ditada Tem que converte e não se diverte Então saiu por R$16,00 E é isso O vídeo de hoje é esse Espero que você tenha gostado dessa dica Um beijo Até o próximo vídeo Amo vocês